Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Ulefone Armor 5S. Então, bora pro vídeo. O Armor 5S é fabricado pelo Ulefone e pertence à linha Armor. Você que não conhece, é uma linha focada em resistência da Ulefone. Tem vários segmentos, dos mais baratos até os topos de linha. Mas enfim, vamos à variação dele. Lembrando que ele roda o Android 9.0 e o link dele está na descrição do vídeo para você poder ver o preço atualizado e outras informações que você achar relevante. Ele tem uma tela de 5.85 polegadas, de resolução 1512x720, tecnologia IPS, a proteção é a Harmi. Por que que ele não usa o Gorilla Glass? Redução de custos. Porque a linha S, ela é feita para ser resistente, mas ao mesmo tempo barata. E o PP286. Ele possui processador MT6763, fabricado pelo MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amari G71. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas nós sabemos que a câmera traseira possui 3 megapixels, com uma auxiliar de 2 megapixels e a frontal possui 8 megapixels. Lembrando que flash somente na câmera traseira e ele consegue gravar em até 1080p em 30 fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo LPDDR3, em uma frequência de 933 MHz. Memória interna 64GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos um jogo interessante. Ele possui espaço para 2 chips, ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz. GPS, AGPS, GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bolsura de giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, nós possuímos 5000 mAh de bateria nesse smartphone, fabricado pelo Lefone, com metade de energia de 5V 2A. Possui o carregamento rápido e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões rituais, um corpo em fibra de vidro e plástico, alto fonte a par de trás, disponível somente na cor preto e um peso de 228 gramas. E aqui que vem a cereja do bolo, ele possui as certificações IP68, que é para submersão em água, ou seja, é resistente a água e poeira. E a IP69K, que é a mesma coisa da IP68, só que sob pressão. Então ele aguenta você mergulhar o smartphone até certa profundidade, porque você aumenta a pressão na água. E ele possui também uma certificação militar, que é a MIO STD 810G, que é de resistência, pancada, calor, frio, enfim. É um celular que possui uma certificação militar só para resistência. Chegamos então à parte do valor, prós e contras. Ele está saindo aí na faixa dos 620 reais, nos links da descrição e do primeiro comentário. Mas vamos aos prós. Primeiro, o custo-benefício. O custo-benefício desse celular é bem interessante, porque é um celular resistente, mas ele não abre mão tanto do hardware quanto os concorrentes da Lefone nesse segmento. Porque é normal você ver esse celular de resistência com quad-core, 2GB de RAM, para ser bem enxugado e custando mais ou menos essa faixa, pela resistência dele, mas não pelo hardware. Aqui não, a gente tem um equilíbrio legal. Temos as resistências que são muito boas para o segmento, MIO STD, as duas IP, tanto sob pressão quanto apenas respingo e submersão na água, enfim. São o diferencial desse smartphone, ele consegue mesclar bem as duas coisas. Tanto é que logo abaixo nós temos a proteção com o Pro também. Aqui você pode ficar tranquilo, é um celular que não vai te deixar na mão porque ele tomou um tombo. Se você deixar cair na água também não tem problema. Se você pegar uma chuva, enfim. Situações adversas que outros celulares talvez quebrariam, esse aqui você está sossegado. E é o que eu falei, não abre mão. Ele tem 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno, expansível por mais 256. Seu processador é um MediaTek 6763 de 4 cores de 2 GHz, 4 de 1.5. Tem uma GPU muito boa que te permite jogar algumas coisas também. Se você joga Free Fire, PUBG, enfim, você consegue jogar esses jogos. Talvez até o Modern Warfare, o Call of Duty que está disponível na Play Store, você consegue rodar. Claro, não é um processador top de linha, não é um processador de médio, de uma gama média ali. Você vai ter que diminuir um pouco os gráficos, você vai ter que fazer algumas adaptações. Mas, no geral, é um celular que tem um processador que você consegue ir além do que o básico. Você consegue jogar sim, aliado com uma boa bateria. Ele é um pouco grosso, sim, 1.2 cm. Mas você tem que lembrar que é um celular que é todo vedado. Ele tem uma série de proteções exatamente para não deixar água ou resíduo entrar nas partes internas. E os caras ainda colocaram 5.000 mAh de bateria, então vai deixar o celular mais grosso. E, por último, ele possui NFC. Você gosta da tecnologia, para quem não conhece, você consegue escanear cartões e utilizar o celular como se fosse um cartão. Que é chato, suporte público, enfim, qualquer cartão que você encoste, você consegue atribuir essa função ao celular. E contras, bem, nesse valor, no kit que eu ofereço, eu não consigo encontrar nenhum. É uma boa compra, você que está procurando um celular barato e resistente. Talvez ele pudesse ter uma Gorilla Glass, mas, enfim, não é o foco. Esse aqui não é o top de linha da série Armor, vai sair do Armor 7, que sim, aí é o top de linha da série Armor. Mas o 5S não é. Ele é para ser acessível e resistente. E esse celular cumpre o meu papel. Mas no final, o que decidiu é você? Você compara o telefone Armor 5S? Responde no canal de um dos comentários. E vale lembrar que o link dele está na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. E também no primeiro comentário.